A população de surdos no Brasil, estimada em 10 milhões de pessoas, vai poder contar com novos investimentos para atividades culturais e esportivas. É o projeto Sinais, lançado nesta quarta-feira pelo Ministério da Cidadania. O Sinais busca o desenvolvimento integral, a formação humana e a autonomia da pessoa surda. E também quer promover a disseminação da linguagem brasileira de sinais, as libras. O objetivo é oferecer atividades culturais e esportivas para os surdos que estão inseridos nos programas de transferência de renda do governo. Cinco municípios serão contemplados já no início do ano que vem. Araucária, no Paraná, Abaetetuba, no Pará, Salvador, na Bahia, Goiânia, em Goiás e São Bernardo do Campo, em São Paulo. E para isso serão investidos 1 milhão e 800 mil reais, dinheiro do Ministério da Cidadania, responsável pelo projeto. Vai ser colocado um recurso em torno de 400, perto de 400 mil reais para cada município desses. Montar a equipe, nós temos que não só que a Libra seja ensinada, mas também que haja essa inclusão, essa possibilidade das pessoas do surdo ter uma participação nos centros de cidadania, nos espaços públicos. Em parceria com o Ministério da Educação, o projeto vai atender a brasileiros em todas as faixas etárias. Três vezes por semana, oficinas de esporte, de cultura e de libras. A partir de 15 dias, começa também outras oficinas, pensando em cidadania, prevenção às drogas. O projeto Sinais conta com a parceria do Pátria Voluntária, que tem como presidente a primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu sonho com um dia que o surdo não se sinta mais estrangeiro em sua própria nação. Sonho com uma nação bilingue, inclusiva e justa. É para isso que estamos trabalhando. Tarcísio Coutinho é programador e professor. Com a ajuda de um intérprete de libras, ele nos contou o que achou do projeto Sinais. É muito interessante e também muito importante, todos os surdos, esse incentivo para a comunidade surda ter um crescimento, uma visibilidade.